E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. É o seguinte, eu fiz aqui alguns upgrades aqui, né? Mas vamos lá. Acho que dá pra comprar alguns robôs, sei lá, vamos dar uma olhada aqui, entendeu? O que eu fiz pra comprar? Ah... Change Robot Store. Ó, eu já tô no level 13. Ó, eu já posso pegar esses aqui. Ó a grana aqui, né, que precisa. Eu sempre quero pegar esses com habilidades especiais, tá? Cara, é tudo ouro, cara. Um milhão e pouco. Esse aqui é médico e ele dá healing. Interessante. Eu só vou poder comprar com um negócio. Com ouro, cara, não dá não. Ó, esse aqui também. Pelo menos é heavy. É tudo ouro, mano. Ó, Quick Draw. Esse parece ser interessante, cara. E é médio, não é light. Parece ser interessante. 5 milhão. 5 milhão. Caraca. Esse aqui também parece ser bom. Cara, acho que eu não posso ficar gastando prata, não. Vou ter que ficar juntando, cara. Vou ter que ficar jogando e juntando. Bom, não tem outro jeito. Então, vamos para... Quick Play, Quick Match. Lua. Lua. Vou ficar aqui. Au. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Ah, o filho da mãe 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 Oh, o robô gigante Fudeu, 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 fudeu Ow Pô, com esse robô gigante não dá, cara Muita appellation Aê Aê Ah, o filho da mãe Ah, o filho da mãe Ah, o filho da mãe Estamos na vantagem Só tem um Vai morrer rapidinho Já era, morreu Acabou Acabou, 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 matamos Acabou Acabou Cara, acho que eu preciso comprar um robô, cara Change Robô, esse aqui é muito fraco Dash Dash Ah, cara, esse Jesse Talvez você pensa em pegar esse aqui, cara Talvez você pensa em pegar esse aqui, cara Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprando, vou juntando dinheiro Eu compro robôs melhores Mas, é bem melhor do que, acho que esse é o lance, entendeu? Eu fiz besteira Eu fiz besteira Então, gente, não façam isso Não ficar upando Ah, gastei dinheiro Ah, gastei dinheiro à toa Eu tinha quase um milhão, cara Eu tinha um milhão Eu fiquei fazendo upgrade besta Devei ter comprado robô melhor Eu fiz besteira Au Escapei Deixa eu ajudar o meu abiguinho Hum Deixa eu ajudar o meu abiguinho Deixa eu ajudar o meu abiguinho Vamos lá. Bosta! Vai, carrega, porra! Aê! 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 Ah, merda! Aê! Eu vou conquistar! Eu espero que não apareça nenhum inimigo! Eu vou conquistar! Eu vou conquistar! Eu vou conquistar! Deixa eu fugir! Isso! Mata ele! Deixa eu dar um tiro de misericórdia! Eu vou conquistar! Eu vou conquistar! Eu vou conquistar! Que bosta, ae, que beleza, vamos comprar mais um robô forte. Vou jogar fora essa bosta, esse aqui é muito lento, muito fraco. Quem não sabe assim, acaba se ferrando, esse aqui é mapa novo, parece que estou no cenário de Star Wars, cara. Cenário de Star Wars. Gente, vem para cá, tem que dominar o negócio, não estou entendendo. Pode aparecer um cara aqui, deixa eu ficar aqui na moita. Olha, apareceu, não velho, é para mirar. Cara, se vier três aqui, eu estou fodido, cara. Será que eu mostro a carinha? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Estou com medo, mas acho que o voo acaba me fodendo, cara. Estou aqui dentro do território inimigo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ae! Ae! Odeo! Deixa eu ajudar meu abidinho! Odeo! 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 Vamos junto galera! Vamos junto! Ae! Matei! Ganhamos! 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 Eu fiz besteira! Eu não podia ficar gastando dinheiro a toa! Tinha que ter comprado o robô melhor! Odeo! Ah! Cacildes! Esse aqui tem 4 tiros! Bem melhor do que aquele outro! 1 milhão, esse aqui mais ou menos Jesse até que foi bem, foi uma boa escolha Ó, o próximo que tu quer comprar Tudo menos ouro, esse aqui eu não gosto Tô pensando, ó, Natasha Esse aqui talvez é o robô médico, né Ó, Heavy, parece ser interessante A Natasha Talvez esse aqui é o But Ó, esse aqui, talvez o Doc Eu tô entre o Doc ou a Natasha Ó, velocidade, 39 Ó, o meu, isso aqui é 58, cara Velocidade dele é 58 Deixa de um robô rápido, então Ó, Jump também interessante, mas cara, é Quick Draw Quick Draw Esse parece ser bom, 39 Velocidade dele é um pouco mais rápido Assault Mode Glide Ó, Glide parece ser interessante Mas robô bom é, você tem que colocar ouro, cara Ó, ouro, ouro Tudo ouro, vai Um milhão Jump, esse parece ser interessante Ó, talvez eu vou comprar esse aqui Acho interessante Né, próximo pra pegar Centro Mode Também parece ser interessante Depois talvez um Um, cadê? Assault Mode Ou esse aqui Talvez O Doc Eu tô entre o Doc E depois o Outro Esse aqui é o O Griffin Entendeu? Ah, caraca Eu fiz besteira Eu gastei dinheiro à toa Foi muito burro Agora eu vou ter que jogar inúmeras vezes E, 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 e Guardar dinheiro Eu fiquei upando essa bosta aqui Esse aqui é o que? É Death Master? Não, não É Conquista Base E, 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 e E, 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 e E, 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 e Au Surpresinha Au Filho da Peps Au Au E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê! 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 Vou ficar só de longo soltando mísseis. Aê! 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 O cara nem sabe de onde que estão vindo os tiros! Uhohohoho... Eu tô aqui só de... De longe aqui... Só na Thunder! Só tem um aqui. Vamos matar o filho da mãe! Cadê o Mísseel? Trava o Mísseel! Aê! Travou! Travou! Olha o míssil! Sai daí! Morre! Vai morrer! Ae! Que beleza! Preciso! Ae! Preciso de ouro! De! De! Ah! 200 mil! É muito pouco! Ah! Ouro! Tata! 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 Cara! Tô ficando viciado nesse jogo! Mano! Ae! 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 Ow! Quase! Ô, menino A bosta, morri A bosta, morri Bosta, morri A bosta 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oww. Oww. Pô.. Pô.. Vamos lá. Os caras estão indo por baixo. Os caras estão indo por baixo. Estou morrendo. Estou muito lento. Um tiro eu já morro. Um peido 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 eu já morri. Agora eu vou com o Jumper. Um peido eu já morro. 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 Espera ele pousar Vai tomar tanta chuvarada, mano Ah, ah, ah Ah, ah Esse aí é corajoso, velho Mata Aê, aê Que réio, velho Que tá Tá uma carnificina, velho Ah, ah Bolsonaro Nome do robô é Bolsonaro Tô morrendo, velho Ah, o filho da Peps Ah, morri Sabia que ia morrer Não ia dar muito certo Eu vou Vou pra um setor estratégico, cara Lá é carnificina Eu vou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, os caras estão ganhando, cara Ah, não, velho Você é imunista Vai, 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 vai Ah, que bosta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá virando essa porra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A gente tá virando Tá virando Tchau, tchau Quer saber Quer saber Vou dar um monte de suicida Vou matar os caras na Morreu Se nascer um aqui Eu tô fodido, cara Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Os cara nem imagina que eu tô aqui Se nascer um aqui Se nascer um aqui Aê, ganhamos Tchau, tchau 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Que horas são Ah Vou jogar só mais um aqui Vou jogar só mais um aqui Vou jogar só mais um aqui Tchau 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 Abertura Que uma artilharia Ah Abertura Abertura Vai lá, vai lá, vai lá Isso Deixa eu ajudar meu amigo Abertura Ah Morri, bosta Tem que ajudar meu amiguinho Abertura 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 Vamos lá. A bosta. De onde que esse cara veio, mano? A bosta. A bosta. Fudeu, cara. Fudeu. Já era. Tá difícil juntar grana. Esse é o último. Última jogabilidade. Hum, esse aqui é novo. É isso aqui. Deixe mech. Deixe mech. Aê! Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. 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 Bosta. Vamos lá. Então você é imunista, cara, que bosta Yeah, mateu filha da peps Ah, que bosta Fudeu, fudeu Bosta Estão perdendo o feio Tá perdendo o feio, cara Fudeu 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 Ah, já era Não ganho uma Deixa eu só ganhar essa última partida antes de ir embora, gente Dominator Vai, porra Fudeu 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 O que é isso? bosta bosta ó, vai ser 3, cara 3 matando ele a bosta ae E, fudeu, um! Ah, fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, 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 fudeu Ganhamos, 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 ae Por onde chega, cara? Eu só tô juntando um milhão e setecentos pra comprar um robô novo Porque com esses aqui já não dá Acho que eu vou comprar mais um slot, não sei Será que eu compro aqui? Ah, não sei Vou pensar depois Então é isso, espero que vocês gostem dessa game play Deixa aquele like ou deslike, comentem, compartilhem E se inscrevam no canal para estar por dentro de próximos episódios Valeu